Nós moramos com um pastor australiano de seis anos, chamado Bomber, e uma bernesse de onze meses, chamada Annie. Atualmente, alugamos um apartamento de oitenta e cinco metros quadrados. Tem sido bom nos últimos quase dois anos, mas estamos prontos para comprar nossa própria casa. Frutas e frutos do mar não combinam, amor. Combinam sim, é para a sobrevivência. O nosso orçamento é de quatrocentos mil dólares. O orçamento máximo seria de quatrocentos e dez mil. Ambos querem evitar casas comuns demais. Eu adoraria ter uma casa bem original. Pode ser uma construção nova, mas tem que ter características que remetam ao passado. Cresci numa casa bem estilo anos noventa. Muita coisa em bronze, tons amadeirados, muito, mas muito suave. E eu quero algo completamente diferente disso. Eu queria uma casa estilo artesão. Bem aberta, com muito fluxo entre os aposentos, como se o espaço todo estivesse junto. Estilo colonial e francês também são opções. Na parte externa, nada de tijolos. Não tem um tom de tijolos que eu goste. Não vamos querer. Nada de tijolos. E muitos quartos? Muitos quartos. Quatro no mínimo, mas seria ótimo ter uns cinco. Adoraríamos ter um espaço para quando tivermos filhos, mas quero também um escritório. Ai, Annie! Quase tropecei nessa bernece. Queremos uma cozinha bem grande. Eu odeio essa cozinha. Não tem nada nessa cozinha que eu levaria para outra casa e que de fato compraria. Adeus para os aparelhos brancos. E essa pia aqui? Vamos falar sobre a utilidade dessa pia. Ela é tão rasa que não dá nem para lavar louça. Fica tudo se batendo. Uma pia funda, forno duplo e uma ilha seria o ideal. Sei que o James quer um quintal bem grande. Sim, um quintal incrível. E espaços externos que pareçam internos para você ficar lá fora e se sentir como se estivesse na sala de estar. Um lugar onde possamos descansar no sofá, ver filmes e comer pipocas. E um chuveiro grande. Um lugar onde eu possa me espalhar à vontade. E se não tiver banheira, é melhor ainda. Eu sou um cara grande. Esse espaço aqui não é bom para mim. Não dá para tomar banho aqui. Eu me sinto como um guru e verdadeiro. Coisas que não podem ter. O principal para mim é um quarto que dê para o hall. Nem pensar. Eu vou me virar e ir embora. E também, eu não quero escadas na porta de entrada. Eu não sei por quê. Eu só não quero isso. Eles gostam de tudo perto. Então, um subúrbio próximo a Halley seria o ideal. E finalmente... Pode me chamar de louca, mas eu queria fazer parte de uma associação de moradores. Eu quero pagar as taxas mensais. Quero alguém para me dizer com qual corpo entrar minha casa. Não me importo. Eu só quero manter as coisas limpas. Dá um senso de comunidade. Eu não me importo nem um pouquinho com a associação de moradores. Eu não quero que me digam o que fazer. Adoro as cercas da mesma cor. É inútil. Inútil, suburbano. É suburbano. Primeiro, o corretor de imóveis deles arranjou uma casa de estilo colonial próximo a Halley. Stan, que lindo. É, até agora, tudo bem. É. Infelizmente, tem uma associação de moradores. Ah, não. Isso, infelizmente, tem uma. Você quer dizer? Não há vizinhança sem associação de moradores. É, eu venci. A taxa anual é de 600 dólares e tem uma piscina comunitária. Consegui. É o que eu quero. Tá bom. Tudo bem. Ótimo. É bem grande, hein? Qual é o preço da casa, Stan? 425 mil. 425 mil. Você disse quanto? 425. Tá brincando, né? Não, não estou. Levem em conta a localização. Acho que quando nos mudamos pra cá, achamos que íamos conseguir muito mais com o nosso dinheiro e estamos descobrindo que nas regiões que queremos morar, não vai dar. Então, os preços altos estão nos deixando nervosos. O James mais do que eu. Mas tem muita coisa aí dentro e principalmente o James vai gostar muito. Vamos entrar e dar uma olhada? Eu tô vendo tijolos. Bom, são apenas pavimentos, o que chamamos no sul de varanda da cadeira de balanço. Ai, que gracinha. Então, vamos entrar e dar uma olhada? Muito bonito. Gostei das escadas. Eu também. Vamos olhar aqui primeiro. Stan, que tipo de sala é essa do lado da entrada? Como tem uma porta, ela pode ser fechada. Então, para a maioria das pessoas, esse espaço é como se fosse um escritório. Legal. Não é um quarto. Isso, gente. Não é um quarto. É o ideal. Bom trabalho. Vamos por aqui pra sala de jantar. Tá bem. Nossa, eu gostei. Nossa, aqui tem lambriz. É, isso é legal. Eu gostei muito do teto, sabia? É, é um teto tipo caixotão. Dá muita personalidade. Eu curti. É, bem legal. Eu gostei. É bem diferente. Bom, vamos pra sala da família. É uma área bem grande. Bonito. Bem espaçosa. É disso que eu tava falando. Olha isso. Fiquei meio chocada primeiro. Os mármores nem combinam. Eu nunca vi isso. Isso é comum no nosso mercado. É bem popular nos dias de hoje. Ambos de mármore? Sim, é de mármore, mas de dois estilos diferentes. Pois é, não combina. Entendi. Pois é. Amor, olha essa pia. Isso é exatamente o que eu tava tentando evitar. É, eu sei que você queria uma pia funda, mas esse tipo é o padrão do mercado. E o que temos que fazer nesse mercado pra conseguir o que queremos? Varanda telada. Nossa, que lindo. Varanda telada. É como uma sala de estar externa. Exatamente o que eu queria. Muito bom. Muito legal. Olha, esse é o tipo de casa de subúrbio que eu adoraria morar. É, daria até pra fazer exercícios aqui. Eu também adoraria me exercitar por aqui. Lá dentro, eles sobem pra ver a suíte principal. É bem claro. E esse teto aqui é meio baixinho, não é? Porque você é gigante. Eu acho que vou ficar aqui no centro do quarto. O teto é meio baixo. É, é um teto bandeja. Ah, tá. É, parece sim meio baixo, porque o terceiro andar tem que estar nivelado, porque está acabado. Entendi. Vamos dar uma olhada no banheiro? Eu estou vendo uma banheira. Tá bom. O copo tá quase transbordando agora. Olhem esse chuveiro enorme. É, esse chuveiro é bem legal. É bem legal, na verdade. Você tá certo. Mas a banheira ainda tá ali? Eles seguem pelo corredor pra ver o banheiro de visitas e dois quartos. É um tamanho ótimo pra um quarto de criança. Bem maior do que eu tinha. Bem maior do que temos agora. Vamos para o outro quarto, ou o quarto dos jogos. Ou o que esse quarto pode ser? Quarto da pipoca. Quarto da pipoca e dos filmes. É um ótimo espaço. É enorme. Eles sobem pro terceiro andar pra ver a suíte das visitas e o quinto quarto. Pra mim, a coisa mais marcante dessa casa foi aquela varanda telada. E também tem um quintal grande, uma vista para a floresta. Eu adorei isso. E muitos quartos para a nossa futura família. A cozinha era muito bonita, grande, mas talvez não seja tão descolada. Mas as bancadas de mármore de cores diferentes, sei lá. Não tenho certeza. Ainda não. Mas, é, quando eu olho pra essa casa, eu consigo imaginar a gente vivendo aqui. Com certeza. E a vizinhança já está estabelecida. Mas esse preço é que tá me matando, cara. Tá no limite máximo do nosso orçamento. E aí E aí